Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe o aplicativo do programa pelo QR Code que aparece em sua tela. E tem acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. E hoje vamos falar sobre voluntariado. De acordo com uma pesquisa do Instituto Data Folha, feita com mais de 2 mil brasileiros em 135 municípios, 11% da população brasileira trabalha como voluntário e 60% está disposta a ajudar o próximo. Você já parou para pensar o que faz as pessoas abrirem mão do seu tempo livre para se dedicarem a quem precisa de ajuda? O sofrimento do próximo pode mesmo fazer uma pessoa largar tudo para se dedicar ao trabalho voluntário, sem pedir nada em troca, apenas pela satisfação de fazer o bem? Como é um trabalho voluntário? A repórter Jéssica Castro tem essas respostas. Dizem que o brasileiro esbanja a solidariedade. E não é de hoje que a história nos mostra isso. O trabalho voluntário no Brasil surgiu já na época do descobrimento. Mas o nascimento formal do voluntariado no país teve origem no século XIX, com enfoque na chamada benemerência. Famílias bem abastadas doavam para os mais necessitados. Isso sem contar o trabalho secular realizado pela igreja. A história do voluntariado começa formalmente com o descobrimento do Brasil. Já em 1543, com a instituição da Santa Casa de Misericórdia. Então, nesse momento, ela tem, e durante muitos e muitos anos, esse viés voltado para a área de saúde. Para o assistencialismo básico, para a filantropia. Então, a gente só vai ter depois, já no século XX, já em 1908, a Cruz Vermelha chegando no Brasil. Ainda também voltado para a área de saúde. Foi no século XX que as instituições filantrópicas assistenciais passaram a ter intervenção do poder público. Na década de 30, começou a ser feita uma política de assistência social. Na década de 60, surgiu o voluntariado combativo, ligado aos movimentos sociais em meio à ditadura. Com a redemocratização na América Latina, a questão deixou de ser responsabilidade exclusiva do Estado e ganhou participação da sociedade civil. Mesmo sem qualquer legislação, as instituições sem fins lucrativos foram estruturadas e começaram a funcionar com o auxílio aos mais carentes. Pioneira no voluntariado, a APAI, que ajuda pessoas com deficiência intelectual ou múltipla, nasceu em 1964. Outra referência é a Abrace, que auxilia famílias de crianças com câncer. A Abrace foi criada em 1986 para ajudar crianças e adolescentes em tratamento de câncer no Distrito Federal. Foi identificado um alto índice de abandono ao tratamento pelo fato dessa família que vinha de fora de Brasília não ter como permanecer na cidade. Então, quando ela recebia notícia, a família recebia notícia que a criança tinha câncer e que deveria passar dois anos aqui no Distrito Federal e ela não conhecia ninguém, não tinha recurso, ela abandonava o tratamento e essa criança ia a óbito na sua cidade de origem. Então, nessa época, que foi há 30 anos atrás, o índice de abandono ao tratamento era em torno de 28%. Era um índice muito alto para perdermos criança por abandono ao tratamento. Os voluntários podem ser ligados a instituições, ONGs ou até mesmo um grupo de pessoas que se reúne para ajudar o próximo. Aqui nesse hospital, uma equipe trabalha desta forma. É o Serviço Auxiliar Voluntário, o SAVE. Nós temos várias atividades, uma delas é o apoio ao leito, que a partir dessa informação que nós temos que aquele paciente é realmente carente, vai esse voluntário do apoio ao leito e vai ver a necessidade em loco desse paciente. Então, vai ver se ele necessita de qualquer tipo de produto de higiene pessoal, como sabonete, curva de dente, pasta de dente, absorvente, condicionador, fralda, chinelo, todo esse material cobertor, todo esse material que ele não tem ali no momento, não tem condições de adquirir, nós fornecemos gratuitamente para ele. E na verdade, nunca houve mesmo uma regra para poder participar dos grupos de serviço voluntário. Não precisa ter hora e nem lugar. É só ter boa vontade e disponibilidade. O objetivo é um só, ajudar os mais necessitados. Ele não é um trabalho de gente à toa, vamos dizer assim. A ação voluntária é um trabalho profissional, é um trabalho de dedicação, que você tem que ter uma rotina, você dá o seu tempo, então você que define o seu horário de participação e você dá o seu conhecimento. Na maioria dos casos, o que falta é o apoio financeiro. Aqui no hospital, os voluntários deram um jeito nisso. Por meio da venda de roupas, eles transformam o dinheiro em solidariedade. O bazar aqui, ele funciona de forma, com preços bem simples, porque as pessoas que vêm aqui também comprar são pessoas humildes também. E todo o material que a gente vende aqui, através dos nossos voluntários do bazar, nós revertemos em material de higiene pessoal, fornecer o material de higiene pessoal para a pessoa carente, conforme a sua necessidade. Então nós temos sabonetes, pasta de dentes, escova de dentes, shampoo, todo o material que, porventura, essa pessoa carente necessite. Quem se dedica como voluntário garante que o resultado compensa. A vida não é só dinheiro, a vida não é só com esses materiais, que me deu essa chamada para fazer esse trabalho. E aí eu vim aqui no hospital de base, me voluntariei também, sem conhecer o SAVE também, e comecei o trabalho e hoje eu estou como presidente do SAVE. Valorizar mais as coisas, assim, bem materiais, a gente não pensa mais, valorizar mais a vida, saber que é quanta gente é importante para eles, porque eles são pessoas que vêm aqui já sofridas, né? Então eles sentem aquela necessidade de uma palavra amiga, de um carinho, mesmo um toque de mão, muito importante. Ela está ganhando um sorriso, ela está ganhando um amigo, né? Ela está ganhando conhecimento e ela está compartilhando o que ela tem. Porque ninguém dá, a gente troca, né? Ninguém sabe tudo. A gente troca informação e a gente se enriquece também. E é isso, é cidadania, não tem outra definição. O STJ defende e protege os animais. No Brasil, casos inusitados envolvendo animais chegam à última instância da justiça. Habeas corpos para chimpanzés, liberdade para tigres de bengala, brigas de galo e também baleias importunadas. As decisões do STJ combatem os maus tratos com animais silvestres, exóticos, raros ou domesticados, que têm direito à proteção responsável. Mais que merecer. Todo animal tem o direito de ser bem cuidado. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Há mais de 20 anos, existe no Brasil uma lei que ampara o voluntariado. A partir dessa legislação, foi possível contratar profissionais para trabalhar em projetos e serviços voluntários. Organizações não governamentais podem contratar profissionais com carteira assinada, regidos pela CLT. A Lei 9.608 surgiu para regulamentar a relação entre o voluntário e as instituições privadas e públicas sem fins lucrativos. A lei resguarda as duas partes, para que não haja qualquer tipo de desentendimento de que a relação voluntária não gera vínculo trabalhista. Sancionada em 1998, a Lei do Serviço Voluntário reforça a proibição de pagamento de salário na modalidade e orienta a realização do chamado termo de adesão, que é um documento que determina a função que o voluntário vai desempenhar e prevê a possibilidade do ressarcimento de gastos para a realização das atividades. Tem um termo de adesão do serviço voluntário que se assina quando vai fazer o trabalho voluntário, onde vem estabelecida cláusulas e condições daquele trabalho, inclusive com horários, qual tipo de atividade que vai ser exercida, a qual empregado ou diretor daquela instituição que o trabalho voluntário vai estar se reportando. E ali no contrato, no termo de adesão, vem falando sobre as despesas. Mas não basta que esteja só ali, no termo de adesão, dizendo que será ressarcido. No dia a dia, se for ter um ressarcimento, ele precisa ser pré-acordado com a instituição para que não haja problemas de ter só no termo de adesão e depois no dia a dia ter um gasto, uma despesa que a Constituição não concorde e depois fique tentando buscar esse ressarcimento. Pela legislação, a legislação diz que para a apresentação do serviço voluntário, ele será exercido mediante a celebração de termo. Então, pelo termo da legislação, ele é obrigatório. No dia a dia e pelos próprios contratos de prestação de serviços, ele pode ser verbal e ele pode ser tácito, mas é recomendável que se tenha o termo de adesão. As instituições que prestam serviço à comunidade atendem a uma estrutura específica de trabalho, dado o volume dos atendimentos. E para isso, é possível também a contratação de funcionários registrados. Existe o trabalho voluntário, que é daquela pessoa física que procura a instituição para a doação do seu tempo, para a doação fazer aquele trabalho social. E existem os empregados da instituição, que são contratados pela instituição, pelo regime da CLT, com todos os direitos e deveres constantes na legislação trabalhista. O trabalho voluntário, ele pode até ter deliberação em determinados dias dessa prestação de serviço, que não significa uma subordinação, mas sim uma organização da instituição, para que não seja, não é porque é uma instituição de assistência social que eu posso chegar lá, prestar um serviço voluntário, que eu quiser, a hora que eu quiser e no dia que eu quiser. A instituição, ela tem regras, ela tem a organização interna, e que precisa ser respeitada pelo trabalhador voluntário. Os grupos voluntários crescem a cada dia. Eles surgem de maneira informal e podem realizar as atividades em qualquer lugar, até mesmo no meio da rua. Um grupo de amigos aqui de Brasília se juntou há mais ou menos uns dois anos para ajudar pessoas em situação de rua. Eles montaram um projeto chamado Brechó de Rua. A Mariana vai contar um pouco para a gente como é que foi o projeto. Mariana, como que começou? De onde veio essa ideia? Nós nos unimos por amigos em comum. Nós começamos a perceber que um amigo aqui e outro ali começaram a compartilhar em uma rede social. que estava achando incrível uma ideia que aconteceu na África do Sul, na cidade do Cabo, chamada The Street Store, que significa a loja de rua. E eram pessoas que desenvolveram um projeto muito bacana que dispunha roupas e peças e sapatos, enfim, na rua, para que aquelas pessoas sem condições passassem e escolhessem a sua e levassem. E como que funciona a arrecadação das roupas? As roupas todas são doadas e a gente usa as redes sociais e quando a gente tem oportunidade, a gente consegue utilizar a mídia. Então, são pessoas que se interessam em fazer a doação e a gente esquematiza uma maneira de chegar a essa doação ou que essa doação chegue a nós. E esse projeto que vocês fazem, você sente que isso inspira as pessoas a também participar de projetos voluntários? Eu acho que a parte da inspiração é a parte mais legal. Nós tivemos um caso muito bacana de pessoas... Essas pessoas nos procuraram contando que tinham visto um vídeo que a gente tinha produzido para a internet e que ficaram felicíssimos em saber que nós éramos de Brasília. E eles nos procuraram pedindo uma ajuda na questão logística porque eles gostariam de fazer aquilo também na cidade satélite deles. Eu acho que antes da diferença que faz na nossa vida, eu vejo o voluntariado como uma forma de retorno. De todas as coisas boas que a gente recebe, que a gente tem oportunidade de receber, eu acho que dividir o que a gente tem para dar, porque o voluntariado também não tem uma regra. A gente dá o que a gente pode, a gente dá o que a gente tem de melhor. Então, a gente dá a nossa atenção quando a gente tem o nosso tempo disponível. E isso, para mim, é muito bacana, conseguir devolver para o universo, devolver para as pessoas toda a fortuna que eu tenho, que é de ter saúde, de ter condições de trabalho. E, para mim, o voluntariado tem essa função. A gente monta uma loja com atendente, com caixa, eles ganham uns vales compras, que funcionam como uma moeda para eles comprarem. A gente especifica o número de peças que eles podem fazer. Na loja tem provador, eles podem experimentar as peças. Tem calçado, calça, blusa, casaco, bolsa. É, manter uma organização de assistência social não é fácil. A ONG Vida Positiva, por exemplo, dá apoio a crianças carentes portadoras do vírus HIV. E, para conseguir manter as atividades diárias, é preciso de um quadro fixo de funcionários. Profissionalmente, colocando aí na condição de funcionários, hoje nós temos 12 funcionários, temos um gerente, temos dois operadores de telemarketing, temos dois motoristas, temos auxiliar administrativo, temos os mensageiros, toda uma equipe que está junto fazendo esse trabalho. Alguns voluntários. O serviço voluntário é contemplado em duas leis, a de número 9.608 e a 11.692, que prevê o pagamento de auxílio para as despesas relativas às atividades dos voluntários e também colaborações da iniciativa privada e do governo para a realização dos projetos. A lei prevê o ressarcimento das despesas na realização desse trabalho. E esse ressarcimento pode ser desde o aluguel de um imóvel, o que se paga pela ocupação de um espaço, as despesas com manutenção desse espaço e até mesmo o que a pessoa ou a instituição gasta com pessoas para a consecução, para a prestação desse serviço. E o resultado de tudo isso é positivo para todo mundo. A gente acha que a gente foi fazer um serviço voluntário para agradar uma criança ou agradar uma pessoa necessitada. Foi não. Nós fomos fazer para a gente, para agradar a gente, para o nosso coração estar melhor, para a gente ser mais feliz. Ser voluntário é ser mais feliz. O STJ defende e protege os animais. No Brasil, casos inusitados envolvendo animais chegam à última instância da justiça. Habeas corpos para chimpanzés, liberdade para tigres de bengala, brigas de galo e também baleias importunadas. As decisões do STJ combatem os maus tratos com animais silvestres, exóticos, raros ou domesticados que têm direito à proteção responsável. Mais que merecer. Todo animal tem o direito de ser bem cuidado. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Muito mais que ajuda financeira e material, algumas pessoas doam tempo. Outras transformam o indivíduo, dividem arte e cultura. Sonham com um mundo onde as pessoas tenham a mesma oportunidade. Criam uma rede onde todos ajudam e compartilham conhecimento. Aqui em Brasília, há nove anos, quem espera por ônibus nesta avenida pode aproveitar para manter a leitura em dia. É que nas 37 paradas da W3Norte tem uma pequena biblioteca. É o projeto Parada Cultural. Os livros ficam dispostos em prateleiras abertas. Quem quiser pode pegar o livro, ler enquanto o ônibus não chega ou até mesmo levar para casa e devolver só quando terminar. Cerca de 100 mil títulos circulam durante o ano e, acreditem, apenas 1% dos livros não é devolvido. Isso é muito bom também para ajudar a pessoa que não conhece, entendeu? É muita atividade para mim. Eu acho muito bom. Eu aprendi muito, né? Eu pego, por causa da profissão, uso bastante, né? Assim, levo, sempre vou, levo para casa, trago novamente. A iniciativa é bacana porque cultura é sempre muito bem-vinda, né? Qualquer pessoa pode ajudar doando mais livros. É só deixar em uma das paradas que os responsáveis organizam. As bibliotecas populares fazem tanto sucesso que já viraram modelo para outros estados e ganharam patrocínio. Hoje, em alguns pontos de ônibus, tem até computador com Wi-Fi de graça em um raio de até 1 quilômetro. O idealizador do projeto Biblioteca Popular é o dono deste açougue onde tudo começou. Ele foi alfabetizado aos 16 anos e aos 18 leu o primeiro livro. E de lá para cá não parou mais. Decidiu que, além de vender carnes, ele podia dividir cultura e montou aqui mesmo a primeira estante de empréstimo de livros. Hoje o açougue é patrimônio cultural de Brasília e ponto de encontro entre artistas da cidade e do país. Nesses 20 anos de projeto de açougue cultural, a gente praticamente investiu quase que a totalidade do lucro em projetos culturais. Então a gente sempre está investindo. O que a gente recebe não é o suficiente para manter o projeto. Porque são patrocínios geralmente pontuais. Você recebe, então a gente também entra com a parte. E para manter essa iniciativa, empresas tornaram-se parceiras. É preciso apoio para manter gastos como reparo nas estantes e gasolina para a van que distribui os livros. O apoio é um apoio financeiro, né? Que a Banco Brás, por meio desse projeto cultural, ela disponibiliza o Tibone, que é para continuar mantendo a biblioteca popular. E aí a gente apoia vários projetos, tanto que vão desde shows, publicação de revistas, projetos que têm essa linha cultural de incentivo à cultura como o Tibone. A gente oferece qualidade de vida, então a gente acredita que para viver melhor não basta só oferecer os serviços de qualidade. A gente precisa incentivar a educação, acreditar no futuro, promover uma sociedade mais justa e qualitária. Previsto em lei, esse apoio financeiro para os trabalhos voluntários vem sendo valorizado pela iniciativa privada. O governo não tem condições de fazer esse trabalho sozinho. Então, assim, o terceiro setor, a iniciativa privada, o governo federal, o governo distrital, o municipal, todos eles têm que unir forças para que a gente possa construir essa sociedade melhor. Não podemos colocar a culpa apenas num setor da sociedade. O governo pode apoiar não só financeiramente, mas também com a doação de áreas e imóveis. A Abrace, por exemplo, funciona em Brasília desde 1994, nesta área cedida pelo governo. No trimestre, a instituição atende a cerca de 1.800 crianças e adolescentes com câncer. Uma decisão do STJ favoreceu a cessão de um local público em Esteio, no Rio Grande do Sul, para o trabalho de uma voluntária que prestava atendimento a crianças vítimas de maus tratos. O Estado pode oferecer patrimônio dele para uso nessas questões. A decisão do STJ tem a peculiaridade de flexibilizar um mínimo a formalidade, porque o STJ prestou atenção no fato de que haviam formalizações mínimas. A pessoa que prestava o serviço público tinha uma autorização para uso do imóvel e a autorização, o imóvel estava sendo usado na destinação e nos limites do que for autorizado. E, portanto, o fato de a pessoa dormir no local ou ficar no local no final de semana era apenas necessidade do serviço social que ela prestava, até porque durante o dia, durante a semana, ela trabalhava e ela só dormia no local porque era o único jeito de atender aquelas crianças em situação de risco. O serviço voluntário também está presente nos órgãos públicos. No Superior Tribunal de Justiça, há um grupo de trabalho voltado às ações humanitárias. O STJ Solidário já coordenou até campanhas de doação internacional, ajudando as pessoas atingidas no terremoto que devastou o Haiti em 2010. O serviço social dentro do tribunal aumenta a satisfação pessoal e o orgulho institucional. Você desenvolvendo um serviço que te dê prazer de fazer, que você saiba que você está ajudando outras pessoas, você se sente desenvolvendo um serviço que é importante e sente orgulho de trabalhar numa instituição que se preocupa com isso. A partir do momento que é criada a lei e que o serviço, que as pessoas resolvem fazer o serviço voluntário, usando os parâmetros da lei e seguindo os rigores dessa lei, a formalização, assinando os termos devidos, recebendo do Estado o que o Estado oferece para a prestação desse serviço, a partir desse momento, a situação obscura, se a pessoa está prestando um serviço como empregado ou está sendo um simples voluntário, ela passa a ficar mais clara e passa a evitar os conflitos. Quando você entra para fazer um trabalho voluntário, você está entregando o seu coração naquilo. Eu não sinto um cidadão diferente ou melhor, eu sinto aquela missão cumprida, aquele dever na missão cumprida, que você está contribuindo. Não é um algo a mais, é o que a gente deveria fazer no nosso dia a dia, é possibilitar essa troca entre os seres humanos. Antes e Depois da Lei. Aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros. E você pode participar. Mande uma sugestão para E não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até o próximo programa. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.